Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma receita fantástica, na verdade é uma dica, né? De tão simples que é. Hoje eu vou passar um milkshake, gente, maravilhoso. Descaraçada de férias, né? A gente começa a inventar e hoje eu inventei um milkshake, que olha, show de bola, pessoal. Então o nome desse milkshake é ovo ninho. Deu pra adivinhar? Ovo maltine com leite ninho, pessoal, peraí. E pra esse milkshake vamos precisar de sorvete, claro, pode ser creme ou chocolate, tá? Creme eu acho bem bacana. Leite ninho, ovo maltine, um pouquinho de leite pra bater, você pode estar batendo no mixer ou no liquidificador, eu vou bater no mixer. Então aqui eu vou bater o leite, o sorvete e o leite ninho, pessoal. Aí por último eu acrescento o ovo maltinho. Se quiser, use cobertura pra decorar o colo. Pessoal, pensa no milkshake gostoso. É esse daqui, viu? Então esse é o resultado da dica do dia. Pode fazer que vocês vão gostar, tá? Lembrando que você bate o sorvete com o leite e o leite em pó, leite ninho. E aí em seguida, por último, depois de bater, que você acrescenta o ovo maltine, tá? Ele fica muito saboroso, pessoal. Vale a pena vocês fazerem, tá? Então a dica do dia foi essa. Se você gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Se puder, compartilhe com os amigos e familiares. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo!